Eu já falei, eu não quero brincar de pique-esconde no meio do mato Mas nós vamos brincar sim Armandinha, para, você tá com medo do Slenderman Ah, mas é claro, vocês estavam contando a lenda do Slenderman Além do mais, a noite de lua cheia, estamos acampando no meio do mato É muito perigoso Será que a gente não pode brincar de outra coisa, pessoal? Não, eu não quero brincar de outra coisa, eu quero brincar de pique-esconde É minha brincadeira favorita, Armandinha Vamos lá, para de ser medrosa Ah, então tá bom, vocês venceram Só que eu não quero ficar me escondendo no meio da floresta Não tem problema, você pode ser o pique Nós três vamos nos esconder e você procura a gente Então tá bom, combinado Eu vou contar e vocês se escondem Ai, que divertido Vamos nos esconder, pessoal, para que Armandinha não nos encontre Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, vou eu Quem se escondeu, se escondeu Quem não se escondeu, não se esconde mais Hum, para onde será que eles devem ter ido? Tomara que eles não tenham se escondido em cima das árvores Porque é muito alto Eles devem com certeza ter saído do acampamento Pessoal, cadê vocês? Que barulho que foi esse? Eu escutei alguma coisa Pessoal, para de me assustar, é sério Isso não foi o combinado Não tem graça Eu vou encontrar vocês Pessoal Eu tô vendo alguma coisa ali Eu acho que eu encontrei a Lulu Ah, te pego Ah, que que é isso? É o Slenderman Ah, socorro O Slenderman tá aqui, gente Ai, tem uma casa Pessoal, vocês estão aqui Ah, tampa, fecha Ai, meu Deus do céu O Slenderman está aqui na floresta Ai, cadê os meus amigos? Será que eles estão lá fora? Eu pensava que eles tinham se escondido aqui dentro Cadê? Cadê eles? Será que eles estão bem? Ou será que o Slenderman pegou eles? Aquilo foi muito bizarro O Slenderman estava perto do nosso acampamento E o pior de tudo É que segundos antes Nós tínhamos contado a lenda do Slenderman Pra quem não sabe O Slenderman é um monstro Uma lenda E ele só deixa de existir Quando param de acreditar que ele existe E tem uma coisa que é muito ruim Eu e os meus amigos acreditamos que ele existe Porque ele estava do nosso lado o tempo todo Ai, agora O que que eu faço? Será que os meus amigos estão lá fora? Ai, meu Deus Não tem... Ai O que foi isso? Eu caí dentro de uma passagem secreta Tem um túnel E o que que é aquilo ali embaixo? É uma escada? Eu acho que vai ser mais seguro ficar aqui embaixo Do que ficar lá em cima Socorro! Preciso de ajuda Socorro! Eu tô chegando É uma escada Onde será que isso daqui vai dar? Ai, ai, ai Tem uma trepidói Um alçapão Tomara que eu tenha saído da floresta Hã? Que isso? Que lugar que é isso? Parece que eu vim parar dentro de uma vila isolada Onde será que eu tô? Isso não tá me cheirando nem um pouco bem Pessoal! Vocês estão aqui! E uma dica Use o disfarce Mas que disfarce? O que que será que tem aqui dentro dessas casas? Ai, eu vou olhar pela janela Deixa eu ver Hã? Que isso? Tem um monstro ali dentro Isso daqui tá muito bizarro Primeiro eu encontro o Slenderman E depois eu caio dentro de um corredor escuro Que dá aqui dentro dessa vila O Cartoon Cat tá ali também Isso daqui tá me parecendo ser uma missão Eu encontrei um monte de casas com monstros dentro E a dica é usar o disfarce Com certeza esse disfarce deve estar escondido em algum lugar Ele pode até estar escondido dentro dessas casas Olha, tem alguma coisa aqui pra baixo São túmulos Tem uma pá! Ai, tem uma ferramenta aqui Eba! E agora? O que que eu faço? Será que eu tenho que cavar alguma coisa? Hum, não Não parece ser isso Encontrei um baú O que que tem aqui? Opa! Tem uma chave! E também tem uma arminha Pra eu poder me defender E lutar contra um monstro Isso! Vai dar certo! Vai dar certo! Eu vou conseguir entrar aqui dentro E claro, essa chave é pra abrir as portas Acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer Eu preciso abrir essas portas E derrotar cada monstro até o último Para poder conseguir sair desse lugar E encontrar os meus amigos Que com certeza o Slenderman deve ter pegado eles Eu vou precisar ser uma guerreira lendária Forte e corajosa Para poder conseguir derrotar o Slenderman E salvar meus amigos Mas pra isso eu vou precisar da sua ajuda aí de casa Se por acaso você também é um guerreiro lendário E adora aventuras Aproveita e se inscreve no canal Desse jeito você vai estar me ajudando A realizar meu grande sonho De chegar em 2 milhões de guerreiros lendários inscritos no canal Chegou o momento de lutar contra esses monstros Toma essa! Volta aqui! Essa não! Ele está me atacando! Sai! Sai de perto de mim! Consegui! Ai minha, acabou as balas Ai que pena Eu vou ver o que tem ali em cima Ai, tem baú Opa, tem mais uma aqui Isso é muito bom Cartoon Cat! Cadê você? Toma essa! Tem mais um baú Yes! Tem uma outra arminha Eu vou pegar todas as arminhas que eu encontrar Só que na placa dizia pra eu usar um disfarce Só que até agora eu não encontrei nenhum disfarce Por enquanto eu tenho apenas duas arminhas para poder me proteger Só que eu preciso encontrar o disfarce Tem alguém aí dentro? Pessoal? São vocês que estão aqui? Ai! Que isso? O Animatronic! Olha, eu encontrei o disfarce! É o disfarce de Slenderman Vou começar a colocar o disfarce Olha só como que eu já fiquei Só que ainda falta a calça e o sapato Eu preciso encontrar o disfarce completo Para eu poder conseguir derrotar o verdadeiro Slenderman Aqui não tem nenhum monstro Ufa, menos mal Deixa eu ver o que que... Ai, o que que é isso? Tem um bicho aqui! Deu certo! Consegui derrotá-lo Consegui encontrar o sapato E mais uma arminha E essa daqui é de laser A calça do Slenderman só pode estar dentro desse baú Eu encontrei! Deu certo! Agora sim! Eu estou com a fantasia completa E pronta para conseguir derrotar aquele monstro Preciso ser rápida Os meus amigos devem estar em perigo Aquele monstro vai fazer alguma coisa muito ruim com eles Por onde que é a saída? Ah, é aqui! Consegui encontrar um outro túnel! Olha! Tem uma escada de diamante lá no final! Pessoal, eu estou chegando! Eu preciso conseguir salvar os meus amigos Cheguei! A escada de diamante! Olha ele ali na frente! Eu consegui chegar no mundo do Slenderman! Tem um monte de ossos! E ele está ali na minha frente! Os meus amigos só podem estar ali dentro Mas antes de salvá-los Eu preciso derrotar essa aberração! Fica longe de mim! Eu estou avisando! Ai! Ele está me perseguindo! Toma essa, Slenderman! Essa não! Ele corre muito mais rápido do que eu! Eu vou te ensinar de uma vez por todas É nunca tocar nos meus amigos! Eu vou acabar com você de uma vez por todas! Consegui! Eu derrotei o Slenderman! Ele dropou a picareta Wable! É com essa picareta aqui que eu vou conseguir salvar os meus amigos Que estão trancados dentro desse lugar! Eu estou chegando, gente! Se afasta! Se afasta da parede! Ai! Essa picareta aqui é muito pesada! Vamos lá! Pessoal! Cheguei! Vocês estão livres, gente! Amantinha, ainda bem que você chegou! Eu já estava ficando desesperada! É mesmo, nossa! Aquele monstro pegou a gente! Eu não sei como, mas ele existe de verdade!